Eu decidi me inspirar no PlayHard, tá entendendo? Esses dias eu vi um vídeo que o PlayHard, ele simplesmente fez um lava-rápido, só que esse lava-rápido tinha meio que um negócio de surpresa, tá entendendo? Ele pegava o carro de pobre da pessoa e transformava num carro de rico, tá entendendo? Aqui, mano, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inverter esse papel, a gente vai pegar o carro de rico e transformar num carro de pobre. Ou um carro de pobre num carro de mais pobre ainda, tá entendendo? Isso vai dar certo? Eu não sei, vocês vão acompanhar agora comigo. Sim, 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 sim. Eu preciso de um subordinado, e eu já até sei quem que vai ser o meu subordinado. Eu só preciso achar esse meu subordinado pra ele ser o quê? A dançarina, né? Tem que ter dançarina. Aqui, ó. Achei meu subordinado. Olá! Você vai ser meu subordinado. Do nada? Sim, 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 sim. Eu preciso que você coloque a roupa mais sexy que você conseguir colocar. É... Lindo. Ah, é... Tá, é... Eu não esperava por isso. Mas tudo bem. É... Enfim. Ó, o negócio é o seguinte. Nós temos um trabalho a fazer, um trabalho a zelar, tá entendendo? Uhum. Tá vendo esse lava rápido aqui? Sim. Então, o negócio é atrair o público para o lava rápido, tá entendendo? A gente tem que atrair... A entrada é lá do outro lado. Não, na verdade... Boa, perfeito. Só que você vai ter que ficar aqui. Na verdade, o PlayHard fez lá do outro lado. Então, como eu tô fazendo ao contrário dele, então a entrada vai ser aqui. Muito bom. Aqui? Aqui mesmo. Então, vamos ficar aqui, ó. Vamos esperar primeiro a cobaia aparecer, tá entendendo? Isso, isso. Qual que será o bordão, assim, que vai ser utilizado? Assim, só pra saber. Tipo, ah, tem que ter um bordão, né? Pra chamar o público. Olha lá, ó. Olha o cara de moto ali, ó. Olha ele ali. Olha ele ali. Isso. Ah. Opa, chefe. Beleza. Bem-vindo ao Lava Pobre. Aqui onde você entra e fica mais pobre ainda. Você quer experimentar o Lava Rápido? Pode ser. Então, saia do veículo aí, primeiramente, né? Sim, sim. Por favor. O Seven, por favor, passa um paninho aí, um pretinho, né? Um pretinho de bosta. Aí no carro, na moto, né? Seven, não é pra você entrar. Seven, não é pra você... É... Calma que houve um problema. Eu nem liguei a máquina ainda e ele tá lá igual um idiota andando de moto. Mas tudo bem. Ah, tá. Bota aqui, rapaz. Não, seu animal. Pra você passar um pano. É... É pra tu passar um pano, seu animal. Isso. Maravilha. Boa. Agora, já que ele tá de moto, ele já tá com uma moto de pobre, né? Vamos pegar uma moto... Uma moto, não. Vamos pegar uma bike. Uma bike que vai ser incrível. Essa. Mano, essa. Sem dúvidas. Vai ser essa. Vai ser essa. Maravilha. Ah, quero... Quero... Ah, tá. Agora eu vou estar passando lá dentro do Lava Rápido. Fechou? Já venho, já venho. Isso aqui vai ser incrível. Isso aqui vai ser incrível. Isso aqui vai ser incrível. Maravilha. Aqui, ó. Opa, aqui está, meu querido. Aqui, ó. Muito obrigado aí. Trabalho feito. É... Então, eu lembro que eu falei pra você? Lava pobre, né? Opa, você quer pro senhor do Lava Pobre? Vamos... Ele quer. Ele quer. Ó, abre o carro aí. Vamos lá. Ô, ô, Seven. Passa um pretinho aqui no... No coisa aqui. Passa um pretinho aí no pneu. Só... Hum. Tô aí. Cuidado aí, hein. Não, pode ficar tranquilo. O carro é precioso. É precioso? Não, vai ficar tranquilo. É. Não, não, não. Já tem que ficar... Eu não tô empisando. Dá, dá sim. Vamos lá. Eu vou passar seu carro no Lava Rápido. Fechou? Tá. Vamos embora. Pera aí. Eu tô ligando, hein. Eu tô ligando. Ligando o Lava Rápido. Escolha aí, rapaziada. Vamos lá então. Vem ver o Macarpat. Macar Color. Zero, zero, zero. Tá. Aê, meu querido. Aqui tá seu carro, ó. Certinho aí, ó. Muito obrigado aí ao Lava... Ó, o Lava Pobre. Não, não é possível. O que é que eu tô pensando? Cadê meu carro? Oi? Aqui seu carro aqui, caramba. Virou esse carro aí? Mais um carro ali, ó. É, tava sujo. E é isso mesmo. Opa! Mais um carro aí? Aqui, ó. E aí, vai só. E aí, beleza? Precisa de um Lava Pobre aí, mano? Mano, como é que funciona isso? Lava Pobre, mano. Tu entra aí com o teu... A gente vai entrar... Tipo, o Seven vai passar um pretinho. Vai te fazer uma... Dar uma aspirada. Tá, pra avaliar o trabalho de você. Isso, por favor, por favor. E esse aqui, rapaz? Beleza. Vamos lá, então. Já passou o pretinho já? Já. Isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Ah, com a ferramenta de trabalho, sim. Olha, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não, Celta? Aê! E o Fusca também. O Brasil transforma no Fusca, hein. Aê, ó. Aê! Maravilha! Aí, ó. Teu carro tava tão sujo. Ô, na moral, mano. Tava tanta sujeira que tinha, mano. Tava uma crosta na frente. O carro virou um Corsa. Não, que Corsa? Aqui é o seu carro, pô. É o Celta. É o Celta? É, pode ficar tranquilo. É o quê? De nada, de nada. Trabalho de sensação. O carro parece que tá mais rápido. Sim, não. Com certeza. Opa, você precisa de Lava Pobre aí também? A gente transforma... Mano, a gente lava o seu carro de um jeito que você vai pensar até que é um outro carro, velho. Vai, vai, vai. Tô precisando Lava Jato. Dá uma... Vamos dar uma aspirada nele aqui também, ô, o Seven. Deixa eu abrir a porta. Eu vou dar uma limpeza aqui, ó. Vamos. Aqui, ó. Vamos dar uma aspirada. Aproveita que o carro não é meu, pode trocar. Não, que isso. Não, não vai trocar, não. Você vai pensar que vai estar sendo... Vai estar sendo trocado, tá querendo? Mas não. É tudo coisa da sua cabeça. Porque o carro tá sujo, né? Não, não. Com certeza. O carro tá tão sujo que parece ser até diferente. Sim. Olá. Então, minha ferramenta de trabalho ali, você vai ver ela ser usada agora, tá ok? Oh, fechou então. Quero ver se... Vamos lá, deixa eu passar no Lava Rápido ali agora, hein, né? Que tá precisando dar uma lavada. Fechou. Aêêêê, mais um cliente satisfeito. Fusca azul, busca azul, busca azul. Não, aqui azul, é, ó. É cinza, é cinza. Não, aí, ó. Preto, o teu carro tava tão sujo que nem dava pra ver o preto, velho. Não, nem dava bagulho azul. Não tem. Você quer ser recrutado? Você tem que vestir uma roupa igualzinha a dele ali, ó. Por que apareceu uma vaca aqui do nada? Posso saber? Posso saber por que apareceu uma vaca do nada? Vaca, 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 vaca. Vamos ver se vai vir mais gente. Mano, se eu deixar ele de fusca azul, fudeu. Se eu deixar ele de fusca azul, fudeu. Nossa senhora, filha da... Opa! Precisa de um lava pobre aí? Olá senhor, tá precisando de um lava pobre? Oi gente. Eu tava, bate papo, tava desligado. Ah, maravilha. Precisa de um lava pobre aí? Sim. Sim, sim, sim. Maravilha. Então deixa do veículo aí que a gente vai tá, né? A nova aquisição aqui, né? Do New Era. O lava pobre, né? Tem sete reais o pagamento? Isso, sete reais. É, tem como você abrir esse carro aqui pra mim? Não querer abrir, não é abrir de outro jeito. Ah, tá, beleza. Boa. Qual a foísica? Qual a foísica? Ah, nunca, nunca, nunca. Tá bom. Vamos lá. Faça o aspirador dele também aqui, né, Seven? Vamos lá. Sim, sim. Eu tava forte e exalando. Sim. Qual que é o nome disso? Eu sempre me esqueço. É um soprador, né? É um aspirador, né? Ah, eu boto... Isso. Isso aí, ó. Eu boto aspirar. Maravilha. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? O rosto vai ficar sem carro também. Aê! Aspirou meu carro. Você não aspirou meu carro. Não, não. Lava pobre. Seu carro tava tão sujo. Aquilo lá que você tava vendo não era teu carro, na verdade. Era sujeira, né? Tá entendendo? Era. Como é que isso aconteceu? O quê? É... Dessa coisa no ar aqui. Ah, outra aí, ó. Oi, pobre. Opa. Vamos lavar teu carro aqui. Vamos lavar o carro dele. Esse aqui é sete telas. Viu que tá tendo o serviço e veio fazer o serviço. Ah, fechou, fechou. É sete cinquenta. Pode passar pra mim aqui. Pode passar, sete cinquenta. Sete cinquenta. Passaporte onze. Passaporte não, ele é barre dele. Ih, ele vai roubar o sim. Negativo. Negativo. Não funciona. Com certeza. Já tá quase adulto ele, já. Pronto, só terminou o fundamental. Hoje, nave exalando. Aê, ó. Vamos lavar esse carro aqui, ó. Eu quero ver como é que tu faz pra fazer ele sumir. Vamos ver. Vamos ver. Aê, ó. Maravilha. Aê, chefe. Tem um carro aqui, chefe. Aê, meu carro. Viva. Aê. Sete. Sete tela. Uhul. Viva. Uhul. Uhul. É isso. Viva. Nossa, tem um busão. Tem um busão. Tem um busão. Tem um busão. Me atropela. Me atropela. Então, pra você ficar aqui, você vai ter que vestir uma roupa adequada, né? Ah. Eu quero de novo o Lavapob no meu carro ali. De novo? Diferenciado? Pera aí. Aí, pronto. Eu quero diferenciado. Não, diferenciado. Ele quer um diferenciado. Ele quer um diferenciado. Ele quer um diferenciado. Ele quer um diferenciado, né? Ele quer um diferenciado, quer um diferenciado. Então, você vai ter um diferenciado aqui. Pera aí. Plano B. Aê, ó. Maravilha. Aí, ó. Viva. Que carro de pobre. Viva. Viva. Uhul. Tchau, rapaziada. Ô, time. Oi. Essa criançada é uma loucura. Ai, ai. É uma loucura mesmo, né, meu? Sim, 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 sim. Vamos ver se vai ter mais gente aqui pro Lava Pobre. Uhul. Olha lá. Opa! Quase que ele fez a dele. Ai, não. Vai ter que passar no Lava Pobre. Vai ter que passar no Lava Pobre. Pode sair do veículo aí. Pode sair do veículo. Pode sair do veículo. Pode sair do veículo. Desce do veículo. Isso. Meu Deus do céu. Graças a Deus. A gente vai estar fazendo... Ai, meu Deus do céu. Receba. Alô, polícia. Receba. Aqui vai receber um Lava Pobre diferenciado. Esse aqui vai ser um Lava Pobre diferenciado. Esse aqui vai ser diferenciado. Aê! Ué, eu não entendi. Aê! Maravilha. Deixa ele andar no carro dele, ô. Pode ir, pode ir, ó. Aproveita o seu carro. Tá cheirosinho. Pode ficar à vontade. Tá cheirosinho. Tá vazio. De nada, de nada. Vai vir, vai vir. Pode ir. Vai. Vai ser quatro ali? Não. Ai, ai, ai. Que... Como é que eu ando? Que hiperficácio. Não sei nem o que é isso. Nossa, o carro atrapalou de novo. Aí, ó. Olha o cu. Você tá com fogo no rabo mesmo, hein. Por que com preguiça de andar no jogo dele, Denis? Complicado, complicado. Mano, eu vou pingar um outro carro, velho. Tá muito fio, mano. Muito fio, velho. Pensa num carro, velho. Mano, já sei, velho. Qual carro que vai ser, velho. Já sei. Qual que vai ser o próximo. Pode saber. Calma aí. Aqui, ó. Não, aqui é a lavagem de pobre. Fala com ele. Precisa de um lava pobre? Precisa de um lava pobre aí? Precisa de um lava pobre? Calma, calma. Sem pressão. Vamos, vamos. Vem fazer o nosso serviço. Sem pressão. De novo. De novo. Já que vocês querem aí? Já que vocês querem. Eles imploraram, né? Eles imploraram. Eles imploraram. Aí, vê que o carro que ele recebeu. Aí, eu quero... Viva! 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 Eu preciso desse carro. Eu preciso desse carro. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Carro de família. Carro de família. Vai lá, anda com ele aí. Tem cheirinho, tem cheirinho. Esses caras são pertencentes da camada mais pobre da sociedade. Sim, sim, sim. Pode andar, pode andar. Aí, ó. Deu choque, né? Não sei não. Esse carro aqui tá... Muito bom. Aê! Viva! Tu errou, Tiff. Eles não morreram. Eu sei. Ah, tá. Tá tranquilão, Zatá, Zê. Tem algum outro carro que seja bom assim, né? Pra poder transformar. Oppressor 2. Tem que vir uma moto e tu dá uma Oppressor 2. Porra! Isso tá de sacanagem, né? Quer que eu arrende uma moto? Não, não. Tá suave. Vem xing, alguém fala pra mim aqui? Não, tá suave. Peraí. Vamos pegar um outro carro, então. Rapaziada. Mano, eu já sei qual que vai ser o próximo. Já sei. Pode chegar tranquilo. Só esperar. Ah lá. Ah lá. Tem negócio ali, ó. Esse cara, eu chamei ele 10 vezes. Ele me fez de trouxa às 10. É... Agora ele viveu com o administrador do jogo. Vai vir, quer ver? Ah lá, 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 lá. Opa! 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 Eu sei de novo, rapaz. Pelo amor de Deus. Não vai ter outro carro, não. Não vai ter outro carro, não. Não vou limpar, não. Eu levo. Eu levo com todo o prazer. Leva, leva ele. Então, se a gente te dizer que ele vai sair pra um retiro, teu carro vai sair pra um retiro. Daqui seis meses ele volta. Ó, filha da puta. Ai, meu Deus. Pode que eu tô sem bala. Filha da puta de Seven! Vai ficar de castigo, vai ficar de castigo. Cadê essa tua tela aí, ô, seu sete tela, filha de uma... Cadê? Não vai vir mais... Não vai vir mais carro, não? Ah lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ô! O nome do cara é casa. Será que ele achava que tinha que botar esse nome no Steam? Tá falando morto? Tá falando morto? Tá falando morto? Tá falando morto? Aí, ó, aí, ó. Não, esse aqui é o chafariz nosso aqui, ó. Que horas que começam os assaltos? É, sete. Tá, vai vir algum bonitão aqui no Zobar. Sim, sim. Não vai vir ninguém. Ô, ô! Vai parar? Vai parar. Olá, olá. Seja bem-vindo ao Lava Pobre. Seja bem-vindo ao Lava Pobre. Seja bem-vindo. É isso. Que que é essa? Opa, velho. Aqui tá a sua moto. Tem pra mim que ele não gostou tanto assim. Opa! Preciso do Lava Pobre? Preciso do Lava Pobre? Com certeza. Pera aí, só um minutinho. Agora a gente vai ver o Lava Pobre que a gente vai receber. Relaxa. Agora vai ficar incrível esse carro. Aí, ó. Opa! Isso é contra as regras. Não vem. Não vem. Isso é contra as regras. Aí, ó. Aqui está teu carro, meu querido. Caramba. Aí, ó. Tava tão sujo que parecia que era outro. Sim, sim, sim. Ai, ai. Cadê? Não era azul, não? Ele tá achando que você tá roubando teus clientes. Não, não. Isso é contra a sua cabeça. Não, é sujeira. É sujeira. Cadê? Cadê? Cadê meus escravos? Escravos! Opa! Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. De braço cruzado aqui, né? Pra gente poder... Finalizando, né? Essa... Essa... Cara, você é o único que quer ficar do contra, meu? Você é o único que quer ficar do contra? Não custa você ficar olhando pra cá também, velho. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Enfim, muito obrigado aí, né? É... Né? Tem alguma coisa pra falar? Fala pra mim, eu quero que você seja meu discurseiro, o Rocha. É, bom, é o seguinte, eu gostaria de agradecer a todos os pobres envolvidos. Sim, sim, né? Eu sei que vocês estavam sem emprego, mas a gente deu um emprego pra vocês, né? É, na verdade, deu carro. A gente lavou os carros, lavou os carros. Na verdade, a gente roubou o carro de vocês, fez vocês ficarem aqui sem receber, né? Sim, 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 sim. É, vocês são desprovidos de dinheiro mesmo. É, não tem muito o que dizer, não, né? Sim, sim, sim. Né, né? Não! O cliente satisfeito, né? Se não tivesse também, o negócio ia ficar... Qualquer coisa, chama o Celso e isso fica. Qualquer coisa, chama o Celso e isso fica.